Em Ezequiel 34, 11 e 12 está escrito assim, Talvez você esteja passando por dias de nuvens e trevas, E às vezes a gente se esquece que Deus cuida da gente, Mas esse verso vem dizer que o bom pastor, Ele deixa todas as ovelhas, E vai atrás daquela ovelha que está perdida, Para resgatar, para cuidar, para dar amor, para dar carinho, Às vezes você está achando que você está muito longe, distante, Mas não pense assim, Essa promessa vem dizer para a gente, E guarde ela no seu coração, Que Deus te resgata aonde você estiver, Senhor, hoje queremos te agradecer pelo seu carinho, Pelo seu cuidado conosco, Por tantas oportunidades que o Senhor tem dado das nossas vidas, E tudo que somos, temos e realizamos nas nossas vidas, Vem das Tuas mãos, Por isso queremos te agradecer, Obrigado pelo teu carinho e pelo teu cuidado, Em nome de Jesus, amém. Eu preciso aprender um pouco aqui, Eu preciso aprender um pouco ali, Eu preciso aprender mais de Deus, Porque Ele é quem cuida de Deus, Porque Ele é quem cuida de mim, Porque Ele é quem cuida de mim, Porque Ele é quem cuida de mim, Eu preciso aprender mais de Deus, Porque Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, Eu amo a sua casa, E não ando sozinho, Não estou sozinho, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Se na vida não tenho direção Eu preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Amém Deus cuida de mim Deus cuida de mim Amém Deus cuida de mim Amém Amém Em